Oi gente, hoje eu vou fazer aqui junto com vocês uma cesta bem legal, utilizando sisal e papelão e eu queria revestir com juta, mas como eu não encontrei aqui em casa, eu não ia sair para comprar um pedacinho pequeno eu vou utilizar essa chita que eu já tinha, que eu acho que vai dar super certo então eu vou mostrar para vocês agora o que a gente vai precisar para fazer essa cesta que vai ficar linda, linda, linda então gente, para essa cesta eu vou utilizar dois pedaços de papelões, eu estou utilizando o Paraná mas vocês podem utilizar o papelão normal, é porque aqui em casa eu não encontrei, estou em falta e também vou utilizar a chita para revestir, mas pode ser a juta, eu ia fazer com juta, eu achei que ficaria tudo natural vamos utilizar também a corda de sisal, eu tenho essa aqui de 6mm, que eu já comecei a fazer a minha trança de rapunzel para economizar tempo e gente, eu peguei um pedaço da corda no diâmetro que eu vou trabalhar e forrei o primeiro passo é forrar o nosso papelão, eu já tenho um forrado, vou forrar o outro e aí Oh, no, oh, oh No, oh, oh, oh Hold on, girl, now wait just a minute I've got something to say You should hear it, oh I'm happy to make time for your feelings But you have to admit, I already do Let's just break it down So, depois dos dois estarem forradinhos A gente vai colar um sobre o outro Então, vamos deixar agora de ladinho que já está colado um sobre o outro E vamos para as outras partes Aí, gente, você vai pegar sua corda Eu utilizei mais ou menos uns 10 metros de corda Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar as três partes, trançar normal, como você sabe Como se trança um cabelo A minha circunferência é de 32 centímetros Você vai fazer aí o tamanho que você quiser Você pode fazer até o oval A minha ideia até de... No início era oval, depois eu mudei para redonda E agora eu vou emendar E aí, gente, é bem simples Você pega aqui, ó A do meio você põe para dentro E vamos grudar este neste Aqui eu já fiz esse processo nessa daqui A mesma coisa E agora, simplesmente, eu grudo esta nesta, ó Para elas ficarem unidas Eu peguei um pedacinho da... Peguei um pedacinho, não Peguei uma circunferência já colada da corda E forrei com o mesmo tecido da chita Para fazer um grauzinho, uma decoraçãozinha na nossa cesta Tenho mais uma aqui que eu só colei Para colar a corda Você só corta ela Não deixa ela desfiar Põe bastante cola quente E encosta uma na outra E vai girando, assim Para aqueles fiozinhos que estão soltando Pegar bem na cola quente E ela fica, assim, grudadinha Eu não falei para vocês Falei cesta no início do vídeo É uma cesta, sim Mas, para mim, vai ser minha fruteira, gente Então, eu até estou gostando, assim Que ela tenha essa estampa Porque nos dias que não tiver fruta Eu tenho uma fruteira bonita Com a flor aparecendo Não precisa nem ter nada dentro Já vai ser chique a minha fruteira Então, agora, eu vou montar E vou mostrar para vocês Como que a gente vai fazer A primeira, gente Eu vou colocar a cordinha, tá? Na circunferência Eu vou passando cola quente E vou colando Ó, aqui na emendinha Dos dois papelões A gente vai cobrindo Com a cordinha A primeira cordinha No, 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 no Oh, no, no, no No, oh, oh, oh And I ain't never gonna stop Come on O próximo passo Nós vamos colocar nossa trança Em pezinho, assim Ó Vamos ir colando em cima da cordinha Agora, essa trança O mínimo possível De cola aparecendo De preferência Que não apareça Cola nenhuma Para o nosso trabalho Ficar top Então, gente Depois que colamos a trança Agora, nós vamos colar Aquela cordinha Que a gente revestiu com tecido As imperfeições Nós temos agora Que esconder Passar cola E deixar elas escondidas E o bom é que vai dar Porque na mesma Na parte onde é Outra parte da corda A gente consegue, ó Virar a cordinha E o bom é que vai dar Depois que nós colocamos Depois que nós colocamos Então, essa parte De cordinha forrada Agora, vamos para a última parte Que é a outra parte Da trança E é o mesmo processo Girando e colando, gente Ai, gente Olha que coisa mais linda Que está ficando A minha fruteira Eu já estou encantada Com a minha obra de arte Gente, dá para fazer Para vender Vocês viram? Você compra a corda Custa em média 60 centavos o metro E aí você faz E pode vender Tranquilamente Essa obra de arte Olha como ficou O nosso fundo Gente, perfeito Olha, é um detalhe Que você vai fazer E você pode fazer duplo também Depois, se você quisesse Colocar outra Você poderia ter posto embaixo Eu quis colocar o natural embaixo Porque eu queria Que fizesse Essa continuidade Agora, gente O que nós vamos fazer? Vamos colocar alças Na nossa cesta E eu peguei aqui Pedaços da trança Uma trancinha Vou tocar ali as duas Que ela está medindo 30 centímetros Tem um nozinho Da corda Que ficou para dentro Que a gente não deixa Nada para fora O nozinho aqui Está perfeito por fora Mas aquela emendinha Ficou aqui para dentro Eu vou colar a alça em cima E já vou acabar Com aquele defeitinho ali Olha só, gente Como ficou linda Já colei as alças Se você quiser Permeabilizar a sua fruteira Para que você coloque Alguma fruta Muito madura Para não manchar Ou coisa do tipo Você pega O verniz acrílico Eles vendem vidrinhos pequenos Você passa em toda ela Pode passar na Na cordinha também No sisal E aí se você não tiver O verniz e quiser Pode usar cola branca também Você pode passar por toda ela A cola branca Que aí você vai Impermeabilizar E aí vai ter Uma durabilidade bem maior Olha só, gente Que coisa mais linda Que ficou Vai fazer um sucesso Na minha cozinha A minha fruteira Totalmente artesanal Totalmente feita por mim E saiu bem baratinho Para fazer E aí vocês viram Gente Que quando tem pouca fruta Olha só Aparece o fundo Lindo da nossa fruteira E aí vocês Também se não quiserem Fazer com um estampadinho Você pode fazer Liso Pode usar juta Que aí você vai fazer Uma fruteira Toda natural E vai ficar linda linda E você pode fazer Para dar de presente Também Se você não quiser Fazer para você Esse tipo de trabalho Artesanal É muito bem-vindo Qualquer pessoa Gostaria muito De ganhar de presente Então é uma ideia Para você É uma ideia também Como uma terapia Manual Para você fazer Que você vai Fazer um artesanato Vai fazer um trançado E depois montar Uma cesta bem legal Eu espero que vocês Tenham gostado Gente Até você pode fazer Uma cesta de café da manhã Uma cesta de presente Faça a cesta Depois compre Umas coisinhas Que você Que a pessoa Que você vai enviar Goste Coloque dentro da cesta Pode ser até mesmo As frutas Eu adoraria receber E mande de presente Olha só que ideia legal Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa ideia De fazer artesanato Com corda Que hoje a ideia Foi uma fruteira Que também pode ser Uma cesta Pode ser cestinha Lá para o banheiro Aí você vai fazer A cesta que você tiver Vontade aí na sua casa Tá bom? Um beijão para todas vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau